Nothing more for you Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Agora é minha vez aqui de bater um papo com vocês Já entrevistei quase todos eles aqui Nesses 20 anos que eu tenho de programa Variedades Quer dizer para vocês da emoção que eu estou sentindo de estar com vocês aqui Lendas da música popular brasileira E vocês são exemplo para muitos que estão começando agora E muitos talvez não respeitem a história de vocês E eu sempre digo, fazer sucesso é difícil Agora manter, meu amigo, a gente vai ver com o tempo, né Leonardo? Com certeza, mas eu acho que todos esses artistas novos aí Curtem bastante, Chitão Charorosa, Zé Luciano, Leandro e Leonardo Eu acho que eles respeitam bastante Porque nós somos a grande essência, a raiz da verdadeira música sertaneja Embora houve uma mudança muito grande de ritmos Isso é normal isso, né? Mas a sequência que eles vêm dando para a gente aí Está muito gostosa de ver A gente tem muito respeito por eles também Estão construindo a história deles também, né? Não tem jeito de você pular etapas, né? A gente também, quando... Eu, mas o Luciano, quando começamos Que somos, na verdade, dos três aqui Das três duplas, vamos dizer assim Chitão Charorosa, Leandro e Leonardo E Zezé de Camargo Nós somos os caçulas da turma Porque nós fizemos sucesso depois Começamos a fazer sucesso depois Do Chitão Charorosa e do Leandro e Leonardo Por exemplo, eu ficava ouvindo O Chitão Charorosa em casa Num 3 em 1 O disco do L&P O disco do Chitão Tinha um discotecário em Goiânia E os discos naquela época Cheavam primeiro nas lojas de discos Do que nas rádios E ele ficava me avisando Ele me avisava Ó, chegou o disco novo Do Chitãozinho Charorosa Eu ia lá Quando a rádio tocava Eu já sabia a música Eu já tinha o disco Tanto eu como o Leonardo Com certeza O Leonardo era a mesma coisa também Mesmo isso Aí o Leonardo veio e fez sucesso O Chitão já estava Mas o Charorosa já estava Fazendo sucesso há muito tempo Aí o Leonardo veio e fez sucesso E em seguida Zezé de Camargo e o Luciano É gostoso, é por isso Porque eu lembro Que muitas vezes O Chitãozinho Charorosa ia fazer show Em Goiânia Eu ficava na porta do hotel Esperando para ver Saindo Entrando na van Para ir para o show Como fã Né? Isso que eu acho bacana E isso que acontece hoje Com os artistas Eu vejo muitos artistas Falando isso da gente hoje Falando que eu Nossa senhora Eu ficava na porta do hotel Eu vi Maria Mendonça, por exemplo Falar que um 14 anos Fugia de casa Que a mãe dela é evangélica Fugia de casa Quando a gente ia fazer show Em Goiânia Para ver o show Então isso é gostoso É um ciclo natural da vida Que a gente tem que respeitar Quem veio antes Eu sempre digo Que fez uma estrada Construiu uma estrada Para a gente trilhar nela Depois com mais facilidade Esses dois Principalmente aqui Fizeram isso E depois o Leandro e o Leonardo É com uma pequena E depois as outras camadas E agora vem mais um punhado E aí vai né E aí vai Mas que bacana a história Que você vingou Construindo o Centro de Reform E vocês já Muito obrigado Nós agora Já estamos entrando Para 53 anos de carreira Mas quando a gente gosta Do que faz Os anos passaram A gente nem percebeu Por isso que nós estamos aqui O bom da vida É estarmos juntos ainda Depois de tantos anos Subindo no palco E trazendo alegria Para a plateia É isso que é a história de vida Graças a Deus Se vocês não ficam velhos nunca Estou falando que vocês Não ficam velhos nunca Vocês estão sempre Sempre trabalhando musculação Não sei o que pensa Mas precisa né Eu acho que o físico Acho que a saúde É o principal Para a gente estar em um palco Bem Tem que cuidar da saúde Isso a gente faz Todos nós aqui Fazemos isso com frequência E graças a Deus Estamos aqui com saúde Para continuar a nossa história Bacana né Luciana Fico muito feliz De ver vocês todos juntos Muita gente não tem Essa oportunidade De estar reunindo Amigos E você se reúne Como amigos mesmo Para cantar E para cantar né Para fazer o que a gente Mais gosta Que é cantar E realmente Quando a gente tem Essa oportunidade De estarmos juntos É uma felicidade Para ambos aqui Aqui sai conversa Sai piada Brincadeiras Risada É muito bom Contar assim Os amigos juntos A gente gosta demais Para fechar com Chave de ouro aqui Aqui tem história né Aqui tem história Com o Sandy e Júnior Que fizeram e aconteceram E aqui também fez história né Porque hoje por exemplo Você não tem Você por exemplo Que consta essa história Seu Francisco Um belo filme Que fez e tudo mais Não está aqui Mas você sempre Levando o nome dele E você sempre Levando o nome Do seu irmão né O Leandro Acho que isso que vale Na vida também né Da onde eles estiverem Está aqui ó Ele é ele Você tem que pôr o Leandro Aqui também Vai ter que fazer Essa tatuagem Vou botar todo mundo Que já foi embora aqui Eu vou ficar parecendo Um jornal Mas é verdade Uma história linda isso aí Vocês dando continuidade No trabalho Que vocês começaram lá também É com certeza Acho que Leandro e Leonardo Deixou a história Uma história muito legal Muito legal Que hoje o povo Ainda regrava As músicas da gente né O pessoal me pergunta Porque ah Leonardo Grava uma música nova Pra que? O pessoal quer ouvir As músicas antigas E tem os artistas novos Que vem regravando E fazendo sucesso Então mesmo que a gente Estivesse gravando E tocando rádio Com a gente Então é por isso Que eu não gravo E muita preguiça também Apesar da pressão Mas foi mais de três perguntas Porque a gente hoje em dia Você entra pra conversar Com os caras Eu tenho 20 anos Que eu estou trabalhando Eu faço a noite Só a noite Durante esses 20 anos Duas perguntinhas Mas também que ele tem A Arleide ali Pra dar um comando geral E facilitou a coisa Pessoal Vamos encerrar Com uma música Que talvez não seja De vocês aí Que vocês sempre Encerram o show aí Uma capelinha Encerra lá no palco Aí você pega lá no palco É mais bonita Então deixa a mensagem Pra galera que está curtindo Feliz Natal pra todo mundo Já não chegou também ainda Já guarda não Mas já guarda Pro final do ano Feliz ano novo Dia dos namorados É já guarda Um beijo pros namorados Dia das mães já passou Feliz dia dos pais Vai guardando Essas mensagens nossas Aí tudo Deixa a mensagem Um grande beijo Pro namorado Do Zezé Feliz dia dos namorados Ah não é bom pra mim é seu Beijão pra vocês Puiabá, Mato Grosso Amo vocês Valeu Não vai estar falando Não vai estar falando Vou contar um negócio aqui Um babado Do amigo Pera aí Ele foi me cutucar O Chitão Não deu tempo de filmar Difícil Agora vai ter um negócio Agora vai ter um sucesso De mais 30 e 40 anos É só pra esses aqui Amigos Pra você Tamo junto Mas ela sabe Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passa e me quer voar Eu queria continuar Pra mim Mas o destino quis não variar E o olhar de minha mãe na porta 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 Nada mais para você